Música Bom, passamos para o terceiro bloco então para falar um pouco do Equador, Venezuela e Bolívia e associados a esses países que se mantêm no meio de um pouco mais esquerdo e aqui falaremos um pouco da ALBA da Unasul, Aliança Bolivariana-Farano-Folha das Américas e Aliança Sul-Americana de Nações Para iniciar essa fala, dentro do chamado regionalismo pós-neoliberal ou pós-liberal da Unasul surgiram instituições que tinham uma proposta alternativa ao foco centrado no livre comércio que era o que caracterizava os anos 80 Então, como vocês caracterizam a Unasul e a ALBA nesse contexto pós- surgimento desses problemas? E a ALBA, ela vem de uma visão bem de esquerda, né? Ela vem com um caráter social muito forte e com um discurso anti-imperialista também quase que exacerbado Então, você tem uma visão de integração regional sim, de cooperação sim mas tendo sempre o Estado como o foco mais importante e lembrando também que a ALBA, ela começa numa situação bem interessante que foi um... o embrião dela foi um acordo que foi assinado entre Venezuela e Cuba no final de 2004 e a partir de então foi se constituindo a ALBA e outros países foram aderindo dentro dessa visão mais... mais de esquerda, né? E uma das coisas também que a ALBA tem... tinha, né? Era uma intenção de terminar... não terminar, mas diminuir as desigualdades sociais tirar a população da linha de pobreza através de programas de cooperação voltados para a área da educação, da saúde... Tem um foco mais social... Mais social, né? A Unasul também tem um foco mais social, mas na ALBA isso fica... fica muito forte, né? Muito forte... e sempre tendo o Estado como o grande... o grande regulador ele regula o mercado, ele regula a sociedade e se afastando e inclusive negando todo o discurso neoliberal então dentro disso, claro, né? Se a gente está falando em Venezuela, a gente não pode deixar de dizer que existe uma visão anti-Estados Unidos, né? A gente não pode... não pode ignorar esse... esse... esse ponto E a Unasul, até também me apropriando das palavras do professor Ricardo ela vem mais leve, mais branda porque ela também abrange países que estão na ALBA, né? Vamos falar novamente de Venezuela, vamos falar de... deixa eu ver quais outros países aqui Bolívia, Equador, só que ela tem um meio termo, digamos assim, porque ela é voltada mais para uma coordenação política e diplomática respeitando as soberanias Então são países que têm condutas diferentes, mas eles conseguem sentar juntos e conversar sobre N questões E uma das partes fortes da Unasul é a infraestrutura, né? Até a Unasul, ela veio de uma... de uma convergência entre países andinos e do Mercosul Então, tendo como grande foco, justamente, no primeiro momento, essas questões de infraestrutura de interligação por estradas, e aí vem algumas ideias de... de criação de gasodutos, se eu não estiver enganada para interligar esses países Então, ela vem... ela vem de uma forma mais... ela busca uma integração geográfica também e ela vem mais institucionalizada que a ALBA Então, a ALBA, ela tem um caráter mais de acordos políticos E a Unasul, não A Unasul é dividida em 12 conselhos Ela tem uma sede Ela tem todo um sistema jurídico mais organizado, digamos assim, do que a ALBA A ALBA teve uma característica que... que era a troca de petróleo por... por serviços, né? A Petro Caribe... a Petro Caribe, na época, o petróleo dava mais de 100 dólares do Brasil, mas ela fazia um pouco dessa função, né? Eu não sei se eu interrompi vocês, mas eu vou colocar um pouquinho dessa característica da ALBA, né? É, porque se a gente parar para pensar que a ALBA, ela surge de um acordo entre Venezuela e Cuba E nesse acordo específico que foi assinado, o que que era a contrapartida, né? A Venezuela fornecia petróleo para Cuba e Cuba forneceria bens para a Venezuela Então, a gente tem... Bens e serviços também? Sim, bens e serviços, basicamente isso Até nos programas de... esses programas integrados da ALBA, tem essas questões de saúde muito forte também, de educação E aí, os grandes beneficitários desses programas foram a Venezuela, a Bolívia, a Nicarágua e, em parte, o Equador Foram os grandes beneficiados desse movimento E o petróleo, ele vem como, realmente, um agotinador Porque, nesse período, o petróleo, como o professor falou, estava super valorizado Então... e o petróleo, ele é uma... Uma mercadoria... Foi tipo a ponte da ALBA, assim, né? Porque ela... o petróleo abre portas É uma coisa que não... tu não precisa buscar mercado pro petróleo O petróleo, ele... ele abre as portas E aí, ele vai vir, sim, como esse grande... Esse... esse... foi o grande auge, digamos assim, da ALBA, esse período mais forte do petróleo E, assim, né? E é curioso que, mesmo quando o petróleo, tipo, né? Já não estava indo tão bem Mesmo assim, a Venezuela permaneceu com... tipo, prezando a ideologia E continuando... continuou com o acordo Mesmo não sendo mais tão vantajoso De certa forma, vantajoso, vantajoso Nunca foi... é mais a ideia de... 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 de união, de... troca de... de... de ideias Mas, é... é interessante assim como a ideologia é tão importante na ALBA E isso, na UNASUL, já não é... não é um ponto... chave, assim Certo, a ALBA teve, por exemplo... a Venezuela afirma, embora, como vocês colocaram, né? Tudo que está afirmado no site da ALBA, são boas notícias, né? Não, tudo lindo! Enfim, isso... uma política geral, a... não a erradicação, mas a luta pela erradicação do analfabetismo, por exemplo, com a ajuda cubana Então, algumas vantagens que a ALBA trouxe, mas... um foco bastante ideológico A ALBA, vocês citaram que é o UNASUL, ela trabalha com vários temas Tem saúde, tem educação, tem combate às drogas, tem infraestrutura, tem transporte, saída, por exemplo E o Conselho de Defesa, que foi uma iniciativa de tentar criar uma unidade sobre liderança brasileira Para que a América do Sul exercesse uma certa autonomia no combate e na resolução do controvérsico que possa existir nos países Se vocês falassem rapidamente um pouco sobre esse Conselho de Defesa, algumas vantagens dele e o possível enfraquecimento nesse momento atual É, uma das vantagens desse Conselho de Defesa, ele foi... ele... eu não saberia dizer se ele continua realmente tão atuante quanto antes Mas ele... ele produziu bastante conhecimento dentro da área, por causa de escolas... da escola de guerra e tudo E, de certa maneira, conseguiu a resolução de alguns conflitos, né? Que até foram falados aqui em sala de aula hoje, então teve sucesso, teve alguns insucessos também E uma outra coisa que eu achei interessante de tudo isso é que apesar das divergências que existiam entre Brasil e Venezuela dentro da Unasul Lembrando que o próprio nome da Unasul foi uma sugestão acatada feita pelo Chaves de mudança do nome para a Unasul De comunidade sul-americana de nações para a Unasul E ele teve sim os seus sucessos, só que eu não sei até que ponto, porque a Venezuela, apesar de ela fazer parte da Unasul A gente sabe que tem uma questão bem forte ali com a Colômbia de conflito entre eles, não direto, enfim, mas questões ideológicas, políticas E eu acho que, de certa maneira, com o diálogo conseguiu ter uma... não uma neutralidade, mas assim, não ter... não repercutir tanto Isso é uma coisa tão... E podemos, então, para fechar essa fala sobre o Unasul, especificamente, dizer que se o diálogo ajudou a não repercutir tanto as crises que aconteciam naquela época E alguns bons exemplos, por exemplo, resolução de crise na Bolívia, resolução de crise do Alemador pela via da Unasul Escola de Defesa, Centro de Estudos Estratégicos, que foram lançados, respectivamente, em websites de Tito A pergunta que eu faço é, vocês veem um enfraquecimento na Unasul, um possível esvaziamento E algumas causas gerais que vocês apontariam se isso realmente estiver acontecendo? Eu vejo um pouco sim, eu vejo um pouco sim, porque... Eu não vejo ela tão atuante, para ser bem... para ser bem sincera, eu não vejo... Eu não vejo ela... o trabalho dela se mostrando, né? Diferente, por exemplo, no caso do Mercosul, da Aliança do Pacífico Que a gente vê, mas se falar mais... Eu não vejo a Unasul sendo tão... protagonista, né? Eu vejo assim que ela está ficando mais em segundo plano Talvez justamente por uma falta de divulgar suas ações Por exemplo, eu só fui saber que dentro da Unasul Tinha um conselho que é o COSIPLAN, que é o voltado para a infraestrutura Que tinha várias ações que envolviam o Brasil, inclusive Itajaí, aqui em sala de aula E eu estudei um pouquinho sobre o Unasul Então, eu acho que o que está enfraquecendo o grupo é isso E também eu não vou negar essas questões da Venezuela Porque ela está numa crise profunda São países com posições políticas Eles são muito heterogêneos Então, é difícil de ter essas diferenças deles Elas ficam em alguns pontos mais evidentes E vão causando fissuras, né? Na relação entre... do grupo Então, quanto mais... não sei se extrema seria a palavra Mas quanto mais um país se aprofunda na sua ideologia Parece que mais essa integração se desfaz, assim Porque daí são países muito diferentes, assim Talvez um pouco dessa cisão entre a orientação do México do Sul-Orião A orientação da Aliança do Pacífico e o fundo Todo mundo respondendo ao crescimento chinês Porque países muito vulneráveis em termos internacionais Ajuda a enfraquecer o Unasul E aí, como líder, está a deriva... Sim... E eu acho também que entra um pouco daquilo que o professor estava falando antes Da questão de muitas organizações São tantas organizações, tantas coisas Que elas acabam se perdendo um pouco também Porque, assim, às vezes tem assuntos que são tratados em uma São tratados em outra também E fica... e uma delas vai ficar de lado Eu acho que isso vai acabar acontecendo Assim, não sei quais, mas isso acaba acontecendo Até a própria Unasul, se a gente pegar a Unasul como exemplo E analisar os países que fazem parte da Unasul E a dependência que eles têm, né Enquanto atuação, enquanto... Enquanto própria conduta, assim, das suas políticas Do presidente, né, de quem está à frente do poder E as discrepâncias que existem Nós temos um grupo que se propõe a uma integração regional Mas que dentro de si já tem fissuras Já tem problemas Então, onde está a integração? Se dentro do próprio núcleo a gente tem falhas Se por falar em problemas... Eu tinha colocado o Bolívia... Acho que vocês falam bastante do Venezuela, eu vou inverter Por falar em problemas, vamos passar para talvez o país mais problemático do momento Que é a Venezuela, né? A Venezuela vem passando por profundas dificuldades Um acirramento da disputa entre o governo Nicolás Maduro e a oposição Liderar a oposição por Henrique Caprins e Leopoldo Lopes Há uma acusação de que o governo aumenta as ações autoritárias E ocupa as instituições legislativas e cultivo judiciário De uma maneira ilegal, ou seja, de uma maneira autoritária Por outro lado, o governo responde que a situação já tentou golpe em 2002 contra o Hugo Chávez E reiteradamente tenta derrubar o governo E obviamente com a influência externa dos Estados Unidos Do imperialismo que é acusado todo o tempo Então, eu pergunto para vocês Que balanço vocês fazem da crise da Venezuela? Se vocês falassem um pouco sobre esse momento conturbado No qual passa o nosso país vizinho É, eu acho que a Venezuela vem de uma soma de problemas Porque a gente tem o Hugo Chávez lá em 1999 Assumindo a presidência e mudando a forma de conduzir o governo Ele vem de uma linha que é do socialismo do século XXI Ele tem esse corte marxista Ele vem de uma... A Venezuela vai... Se guia para a teoria da dependência Eu achei interessante que eu li um texto que falava Teóricos que abordavam essa teoria Que já não eram mais utilizadas E de repente começam a vender livros na Venezuela E a se traduzir textos E se falar isso, né? Enfim, ao grande público E então nós temos um líder carismático Nesse momento Que ele vem com um discurso de Diminuir as desigualdades E pensar na população E aí o preço do petróleo aumentando E a gente não pode ignorar isso na Venezuela Porque ela é uma monocultura A Venezuela depende do petróleo e ponto Então cria-se uma euforia Só que daí em 2013 Acontece um fato Que não se esperava Que o Hugo Chaves falece Aí o Maduro assume A presidência do Maduro não tem o carisma Que o Hugo Chaves tinha E aquela oposição Que começa a atuar Enquanto Chaves assume E vem tentando Já não sei mais dizer Se realmente tentou ou não Um golpe Porque quando a gente fala Em Venezuela Existem muitos ranços Dentro dos textos Que quando a gente tenta entender Eles precisam ser retirados, né? Tem muito discurso parcial Então ela cresce E aí junto com isso Cai o preço do petróleo Nós temos a crise Que abalou os países sul-americanos Que era das matérias-primas, né? Da desvalorização E então tudo isso faz com que a Venezuela Acabe mergulhando nessa crise Só que o problema entre governo e oposição Foi crescendo exponencialmente Então agora chegou-se num ponto Que a Venezuela Agora em agosto Ela foi convocada Uma constituinte Que ganhou poderes absolutos Então eu arriscaria dizer Não sei se eu estou errada Mas eu entendo assim Que ela sim Está sendo conduzida Para uma ditadura velada No sentido de que nós Temos um governo Que vai se enrijecendo Cada vez mais Contra uma oposição Que inclusive agora Final de outubro Passou a considerar como crime Qualquer tipo de protesto Nas ruas E em outra Contrapartida Nós temos a oposição Que tenta De alguma maneira Derrubar esse governo E no meio dos dois Nós temos a população Que no final Que no final É a que mais está sofrendo Com tudo isso E ao ponto De estar se formando Correntes migratórias Para o Brasil E para a Colômbia Das pessoas fugindo De tudo isso Um fator Foi desencadeando A outro E a gente chegou Nesse colapso Que se encontra hoje De certa maneira De um lado Uma situação Que escala No autoritarismo Possivelmente Caminho para uma ditadura De lado Como se colocou De outro Uma oposição Que sempre praticou A tentativa de golpe E que no passado Comandou o país E não ofereceu Muita coisa Para o governo Então Talvez a Venezuela Contraria a máxima Que diz que pior Que está no fim E vem E é difícil Uma saída Há uma luz Do túnel Quem sabe a China Quem sabe o aumento Do preço do petróleo Alguma luz Ou a palavra impasse E talvez piora Até foi bom tocar Nessa questão da China Porque Só para a gente entender Por que que a Venezuela E o petróleo Tem essa relação Eu trago alguns dados Da Associação Nacional De Petróleo Gás Natural E Biocombustíveis Associação Não, desculpa Agência Nacional Que é a agência brasileira E em números Nós temos três tipos De reserva De petróleo Nós temos as provadas Nós temos as possíveis E nós temos as provadas As provadas São aquelas Que realmente existem Que são foco De exploração De barris Nós temos as possíveis Que por dedução E análises Talvez tenha petróleo E nós temos as prováveis Que por análise de solo Mostram indícios Mas não se sabe O tamanho A quantidade Enfim Então só para a gente Falar do caso Da Venezuela Em 2016 De acordo Com a Com a agência nacional A América do Sul A América do Sul Ela Central Ela somava 327,9 bilhões De barris em reservas provadas A Venezuela detém 300,9 bilhões Só a Venezuela Sozinha E aí E aí se a gente for Mais um pouquinho Para os dados Do petróleo Em reservas mundiais Em 2016 Ainda de acordo Com a agência A Arábia Saudita Detinha 266,5 bilhões Ou seja A Venezuela Hoje tem mais Reservas provadas Do que a Arábia Saudita Então Eu vou usar uma fala Do Henrique Nosso colega Da pós-graduação Que é o tio Patinha Sentado em cima De uma montanha De petróleo Né? Por isso que Os... Eu acho que a Venezuela Tem essa briga Tão grande Com os Estados Unidos E eu acho que É por isso Que tem esse protecionismo Tão grande Do Estado Porque Realmente Nós temos um fator Aí De peso E voltando Para a China Em fevereiro Venezuela Somava 790 Acordos Com a China Eles Têm Um organismo Chamado Comissão Mista De alto nível China-Venezuela O Maduro Ele vai Com uma certa frequência Para a China Então A gente também Tem que Nos ater Para essa Outra Criativa Criativa Nomes compostos Até eu acho Que Alba É um trocadilho Com Alca Sim Portanto Não estamos Só no interior da conspiração Se quisermos Que Via Mar do Caribe Há 3, 4 dias de Miami Ao Tio Patinhas Ou melhor O Tio Patinhas Interessa muito ao Tio Sam Então é por nada Que Sim A Venezuela O Estados Unidos Não quer um governo Como Maduro Como chavismo Não importa se ele é Com o Estados Unidos Ele é com os seus interesses Até um desses Não sei se um Mas tem Dentre esses Deve ser Mais de 790 Acordos Agora Porque o Maduro viajou Se não estiver enganado Em agosto Para a China novamente Mas Eu sei que tem Acordos Que são voltados Justamente para o refinamento Do petróleo Entre China E Venezuela Então Nesse mundo que muda Quem sabe Quem sabe China e Rússia Que nós falamos da Rússia Possam ser saídas Para a Venezuela No mundo multipolar Mas Eu vou passar Descer um pouco Os anos E vamos chegar em Equador e Bolívia É Equador e Bolívia Também são países Dessa leva Dessa leva Esquerda E para falar deles Vamos falar um pouco Sobre o ineditismo Das Constituições Que foram instaladas Nesses países Ambos os países Se tornam plurinacionais Ou seja Deixando que uma nação Passou a ter várias Reconhecendo a autonomia As nações indígenas Trazendo questões Da Constituição Como direitos Da natureza E a adoção Das filosofias Dos povos originários Andinos Então Você poderia falar um pouco Sobre essas transformações Do neoconstitucionalismo Nesses países andinos Essas transformações Nas constituições Elas são uma resposta A A democracia falha Que até então tinha Eu acho que até É certo Falar que É um problema Do continente Latino-americano Que a democracia Ela tem Seus problemas E na Bolívia E no Equador Ela Os governos Assim Os movimentos sociais Tiveram Muita importância Para mudar Essa Essa realidade Então Assim O que que foi feito Foi feito A mudança da Constituição Que daí Denominou Os Estados Plurinacionais Que trouxeram Os povos indígenas Para Para o debate político Que até então Eles eram tratados Como Como se eles Fizessem parte Do Estado Boliviano Equatoriano Porque Eles até tinham Comissão separada Para eles Então assim Trazer eles Para essa Constituição Trazer Tipo O Estado Plurinacional Com várias nações É uma forma De se adequar A realidade Desses países Porque não É difícil Falar em Identidade Boliviana Por exemplo Quando Se tem Os índios São São Colocados Todos no mesmo Pacote Não respeito As individualidades De cada nação Então É Foi uma alternativa A isso E Até então A democracia Boliviana Por exemplo Ela Respondia Os interesses Da elite Quando Evo Morales Chegou no poder O Índio No poder E isso Foi uma coisa Bem simbólica Assim Porque daí Foi uma forma Desses povos Terem voz E É Um Daí tipo É um Estado Polinacional Intercultural Ele até é falado Na Na Constituição E Ele É Baseado Na Filosofia Dos povos Originários Dos Andes Que é o Bem Viver Que é Uma forma De se viver Bem Com a natureza E aí entra também A questão Dos direitos Da natureza Que É bem Controversa Na verdade Porque Teoricamente É lindo Os índios Os índios As noções indígenas Vão poder Opinar Quando Acontecer Alguma coisa Mas só que na verdade Na prática As coisas As coisas Não são Não são bem assim Então Desculpe Não condiz Com a prática Você tem Por um lado Um governo Que promete Inclusive Coloca nas Constituições Autonomia Então A pergunta é As políticas Relacionadas Ao extrativismo O extrativismo Entra muito nisso Do direito Da natureza Daí Se eu não me engano Teve até Um caso Que queriam Construir uma estrada Agora Não me lembra O certo O contexto Mas aí Não foi solicitada Não entrou em votação Com os povos indígenas E o Evo Morales Até falou o que? Tipo Que tinha que ser feito Dessa forma Porque né E os povos indígenas Os movimentos sociais Relacionados Aos povos indígenas Eles entraram Até na corte internacional Pra Pra reaver Essa discussão Porque Tá na constituição Aí tem Um outro caso também Que é No Equador Que o governo Do Rafael Correa Ele propôs A iniciativa Do Parque Nacional Deu Iassumi Que é A área De maior Biodiversidade Do planeta Daí Ele Qual era o projeto? Que era Deixar Embaixo da terra Sem explorar 846 milhões De barris de petróleo Pesados Estimados Em 7 bilhões De dólares Equivalente A 20% das reservas De ocador Desde que a comunidade Internacional Compensasse o ocador Com ao menos A metade das rendas Que o país Poderia receber Dessas explorações Não foi o que aconteceu Então O Correa Ele Anunciou Exploração das reservas Pela Pela Petro Amazonas Que é a companhia estatal E o que gerou Muita Muita revolta Nas associações indígenas E Essas Contradições Elas estão Quebrando A base de governo Porque esses movimentos Sociais Que não Estão sendo Ouvidos Eles estão abandonando E é E é o que entra Em contradição Da constituição Com a realidade Aí tem também A questão jurídica Que os povos Indígenas Eles têm Uma É Como é que eu posso falar isso Eles têm Um sistema jurídico A parte E daí Entra também Em contradição Com o sistema jurídico estatal Porque até onde vai O O Essa intervenção Estatal Até onde pode ir A intervenção Indígena Tipo E os direitos humanos Onde é que eles ficam nisso Então São muitas questões Que Não tem uma resposta certa Então Claro Isso tudo Não tem muito tempo Mas São São questões Assim que a tendência É se agravar cada vez mais Porque A constituição Foi feita de uma forma Que chega a ser Quase Utópica E a realidade Do país Dos dois países Elas não acompanham Essa constituição A ideia é muito boa Mas só que talvez Ela tenha sido Muito radical Para o momento Em que esses países vivem Um belo exemplo Dessa Dessa Desse conflito Que você está falando Está na imprensa internacional Nos últimos dias O movimento oficialista Equatoriano Aliança País Que é um movimento Dos grupos sociais Que apoia Goiávo Correira E que agora Apoia o presidente Lenin Moreno Destituí Lenin Moreno Como chefe Do mundo do grupo Ou seja É como se A Filipe Uruguai Destituísse o Itabaria Básco Com Bolívia Então há uma aventura Política bem séria No computador Para olhar A Bolívia Vai ter eleições Em 2019 Vamos observar O que vai acontecer Lembrando que a Bolívia Como falávamos No primeiro bloco Ela tem um conflito Pela saída do mar Com o Chile Historicamente Esse conflito Ele catalisa Um pouco Da união Das nações bolivianas Também É outra questão Que a gente aborda Mas para fazer um fechamento Aqui Eu pergunto Que vocês façam Uma previsão Sobre o futuro Dessas forças progressistas Do cenário latino-americano É difícil Fazer uma previsão Muito Mas Eu acho Que é um pouco Do que eu falei Assim Essas questões Essas divergências Entre a constituição E como está sendo levado Isso na prática Vai se tornar Cada vez mais evidente E assim ó Como os movimentos sociais Foram quem colocaram Esses governos lá E eles estão saindo Dessa base Isso pode Gerar muita Muita consequência Sabe Então Eu acho que É cedo Para dizer Que não deu certo Essa constituição Mas também Não dá para dizer Porque eu acho Que tem que Teria que ser visto As particularidades De cada Cada estado E aí que está o problema Porque Talvez Essa noção De estado Na nação Ela não exista ali E por isso Até que foi criado O estado Plurinacional Porque Imagina Ter que Que Coordenar As vontades De diferentes povos Com diferentes Interesses Com Com uma base Econômica Extrativista Né? Eu Não sei Mas eu acho Que Não vai ser muito Boa Mas algum legado É Não Alguma E é interessante Estudar Sim Com certeza Podemos fechar Eu só vou terminar Falando da Venezuela Tadinha Então Eu acho que em relação A Venezuela Dados os problemas Internos que ela tem Ela vai ter que resolver Isso aí Vai chegar a um ponto Que é insustentável Tem gente que fala Que a Venezuela Está na iminência De uma guerra civil Eu escutei Dois professores Da USP Conversando sobre Sobre isso Um é o Rafael Vila E o outro é o Pedro Dalai E eles Chegaram Num consenso De que Não Não dá pra falar Que a Venezuela Vai acabar Indo pra esse rumo Da guerra civil Porque Não tem a adesão Da população Não é à toa Que ela está migrando E Também Porque Há Mais de 50% Dos governadores Que foram Agora Teve eleições internas Na Venezuela Que estão no poder Hoje Eles são Chavistas E eles são Ex-militares Então a gente Não pode falar De guerra civil A gente também Não pode falar De golpe militar O que eu acho É que Oposição e governo Vão ter que sentar E se acertar Só que se a gente Ficar esperando Um chegar Pro dizer Ei, senta aqui Vamos conversar Isso aí nunca vai acontecer Vai ter que ter Uma mediação Talvez Intervenção De fora Eu até pensei nisso De repente Um ator externo Eu não sei Dependendo Do ator Dependendo da pessoa Que vai mediar Enfim O governo Que vai mediar Vai ser bom ou ruim Porque ali dentro Já está caótico Eu não sei Se mais influência Externa Não vai tornar A situação pior ainda Mas de qualquer maneira Vai ter que vir Alguém neutro Externo Para tentar Ajudar nisso Até esses professores Quando estavam conversando Eles falaram Num nome que é extremamente Polêmico Até eu estava comentando Com a Mayara Que é o Lula Mas tudo bem Ele era muito amigo Do Chávez Os dois eram muito próximos Ele é uma figura Conhecida E tal Só que se a gente pensar Em Brasil Como que o mundo Brasil América do Sul Enfim Veria se isso Chegasse a ocorrer Lula indo mediar Um acordo Entre governo E oposição Na Venezuela Então Eu não sei Mas de qualquer maneira Eles vão precisar O princípio de tudo Vai ser isso Porque senão a situação Vai ficar cada vez pior E aí até o petróleo Já está sofrendo com isso Porque como eles estão Numa crise muito grande A extração não está sendo feita Como deveria O petróleo está vindo com água Está vindo adulterado Então ele está perdendo O valor de mercado Além do que já perdeu Então se tudo isso For se somando A situação vai ficar Cada vez pior Quem sabe só o diálogo salva Quem sabe o Papa Francisco Eu acredito que Talvez o Papa Francisco Argentina É Muito bem Então fechamos Fechamos